Esse é o canal dos plus pro caralho, só lança as bragas Toque que MJST, que liga essa canadinha Tenta copiar, mas copia direito Quem tá no toque ele pensa, no G1 e o T3 Mas ela quer o Zeevo Vila, ela quer dar pra batida Ela quer o seu com o seu, ela quer o seu com o seu Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Aleijia o assalto franco, aleijia o assalto foto Mais valioso que ouro, mais valioso que não ta nossa trofa É o seu com o seu, deixa a chata da nossa trofa É o seu com o seu, deixa a chata da nossa trofa É seu pensante de shot, chata nessa tropa É seu pensante de shot, chata Os moleque tá fazela, já sabe se o acondutado Adianta querer pá, toma na fuça sua filha da puta 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 Toma na fuça sua filha da filha da puta Vivoque PMJSP, ele tem essa canadinha Tenta copiar, mas copia direito Vitar o toque ele mesmo, DJU e o PS